Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos! Estamos aqui mais uma vez, galera, com este vídeo e queremos mostrar pra vocês aqui que estamos encontrando alguns probleminhas pra resolver com esta lavadora LQ. Olha aqui, pessoal, essa máquina, ela está bastante judiada, bastante danificada e a gente quer dar ela vida mais uma vez. Aqui, pessoal, vamos estar mostrando pra vocês uma parte do que precisamos mostrar porque queremos mostrar pra vocês que o problema dela tudo indica pra nós aqui que é a placa. Estou com ela deitada aqui, coloquei até uma pedra pra manter ela fechada porque se ela ficar aberta, ela não funciona. E eu preciso ver ela funcionando deitada, pessoal. Muitas vezes eu falo pra vocês aí, pros alunos, pra galera que faz curso comigo à distância, né? Eu falo deita a máquina que fica fácil de você ver como é que está a situação dela. Com a máquina deitada, você consegue trabalhar. Vamos ligar aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui na centrifugação. Ela precisa manter aberta, assim, ó, pra nós poder trabalhar aqui. E eu observei, pessoal, que o problema está aqui, ó, dentro dessa placa. Olha aí, escuta que ela dá o início de trabalhar, só que ela puxa e solta a válvula, né? Ela puxa e solta a válvula. E se ela faz isso, olha aqui, é porque isso aqui, não é porque a válvula esteja com problema. Realmente essa válvula não está boa, tá? Porque está quebradinha. Mas o problema é a placa, olha aí. Olha, ela solta, ó. Ela puxa. E novamente ela solta. Então, dois problemas pra resolver. Um problema, a placa, lá em cima. E outro problema, esta válvula. Então, nós vamos começar por aqui, certo? Vamos começar tirando esta válvula. Pra poder mostrar pra vocês como trocar também esta válvula da LQ. Porque esta válvula tem uma função interessante. Que esta válvula consegue evitar que a água vá pra bomba. Ela consegue evitar que a água passe por este cano e vá até a bomba. Então, nós vamos colocar este cano aqui de volta no lugar. Porque não é necessário estar com ele tirado. O que nós temos que tirar agora, pessoal, é soltar dois parafusos aqui de chave 10. Dois parafusos de chave 10, nós temos que soltar. Eu até vou soltar este atuador aqui, ó. Vou tirar um fio pra não ficar atrapalhando a gente. E nós vamos soltar com chave 10 aqui, ó. Estes dois parafusos pra nós tirar esta válvula dessa LQ. Pra nós ver por que. O que fazer nesta válvula. Se é possível recuperar ela ou temos que trocar. Estamos aqui com a nossa chave 10L. Mas nós vamos usar antes o nosso alicate aqui, ó. Pra soltar estas braçadeiras, ó. Pessoal, o alicate é uma das chaves mais práticas que a gente usa. É uma ferramenta muito prática. Pra nós soltar as braçadeiras dela, tá? Vocês viram que realmente ela está com problema. Parece que está funcionando, mas como eu expliquei pra vocês. Isso não é jeito de máquina funcionar. Um pouquinho e para. Um pouquinho e para. Um pouquinho e para. Não está certo, tá? Ela não funciona desta maneira. E outra coisa que vocês viram aqui. Que ela está puxando e soltando o atuador. Ela puxa e solta o tempo todo. Quer dizer. Se fosse tentar usar assim. Ela faria maior confusão. Ficaria estralando o tempo todo. Olha aqui, ó. Deixa eu só colocar isso aqui pra vocês verem. Olha aí. Como é serva lá. Vai puxar e vai soltar. Olha aí. Puxou. Está puxando de novo. Soltou. Então, pessoal. Vou soltar aqui de novo. Porque ela não pode fazer isso. Agora vamos tirar todas essas mangueiras aqui, ó. Se a sua lavadora tiver um problema parecido com esse. Você já começa soltando mangueiras. Tá? LQ tem bastante mangueira, né? São várias mangueiras, né? Agora soltamos essa de baixo aqui. Com o alicate, né? Solta a abraçadeira. Só que parece que eu vou ter que usar o alicate aqui pra soltar mangueira também. Essa aqui tá firme. Vamos usar uma chave aqui pra fazer ela descer um pouquinho, né? Aí, já desgrudou, né? A mangueira fica muito tempo ali colocada. Ela endurece. Ela gruda. E daí não tem o que tirar aí, ó. Saiu, tá até... Cheio de água aí, ó. Cheio de água. Então, galera. Agora sim. Agora eu vou... De soltar esses parafusos. Aqui de chave 10 tá meio apertado, né? Mas nós temos que tirar ele. Tirando esses parafusos, nós podemos remover essa válvula, né? Porque é o seguinte, essa válvula aqui tem um detalhe. Se essa válvula tiver com algum problema, alguma coisa trancada dentro dela, pode ser um dos motivos pra fazer a válvula quebrar. Porque ela quebrou, na verdade. Logo que eu tirar, vocês já vão ver. Então, se ela tiver quebrada, olha aqui, ó. Já é outra medida, não. Mesmo, né? Achei que era outra medida de parafuso, aí ficaria mais difícil ainda. Vamos ver se essa válvula tá quebrada dentro. Ou se ela só quebrou fora aí. Se ela quebrou fora, pode ser que alguma coisa caiu dentro. Porque se cair uma moeda aí dentro, pessoal, pode fazer isso aí. Se cair uma moeda, se cair um pedaço de um prendedor de roupa, um botão, alguma coisa. Alguma coisa, pode prender, trancar aí dentro e acabar quebrando essa válvula como quebrou. Bom, agora já soltei aqui. Deixa eu ver se tem mais um parafuso ainda. É pra ser dois só, né? Aí, saiu. Tava encaixada, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro da válvula. Porque, muitas vezes, um objeto cai aí dentro, pessoal, e acaba acontecendo isso. Quebrando a válvulazinha nela. Não é uma coisa muito forte, mas também não é tão fraquinha nela. Porque ela quebra, porque alguma coisa deve ter... De repente, alguma coisa imprensou ali dentro. Vamos ver agora. O que que tem aqui dentro? Se é só a borracha dela, ou se alguma coisa... Olha aqui, pessoal. É uma válvula de drenagem. Ela drena. Tá? Olha lá dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha lá. Lá mexe lá dentro, ó. Olha aqui, ó. Até pra ouvir, né? Quando ela vem pra cá, ela tampa e fecha a mangueira pra não sair água. E também não volta, né? Quando ela libera aqui, ó. Aí a água sai de lá dentro da máquina e vai embora pra aqui, pro tanque, pra fora, né? Então, agora, a gente vai tirar aqui pra ver se tem alguma coisa dentro dessa válvula aqui, pessoal. Ó, galera. Tem sujeira bastante acumulada aqui. Mas não seria, talvez, o motivo pra ela quebrar, né? Não seria o motivo pra válvula quebrar. Então, quando isso acontece... Olha aqui, ó. Ela imprensa e quebra esse bracinho aqui. Porque esse bracinho aqui é plástico. Ele devia ser com pino, com rechinho, né? Mas não é. É só mais fino nesse lugar. E daí, quando puxa, ele endireita. E quando solta, ele fecha de volta e entorta, né? Então, é uma coisa... Na realidade, mal planejado isso aqui, ó. Bem planejado só pra empresa, né? Mas mal planejado pra quem compra a máquina. Porque com certeza vai estourar isso aqui, tá? Então, nós vamos encontrar aí uma válvula. Vamos ver onde é que nós temos aí. E vamos colocar uma outra válvula nessa máquina. Pra que nós possamos ter um funcionamento perfeito. Porque a principal coisa aqui, galera, era a válvula. Mas ainda nós queremos ver outro detalhe. Ali em cima. Que é a placa dela. Porque esse negócio de puxa e solta, puxa e solta, é problema de placa. Então, nós vamos tirar a placa dela aqui. Muitas vezes, a placa faz isso, pessoal. Nem, às vezes, o problema nem é placa. Acontece que, muitas vezes, esses fios aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse tipo de chicotinho aqui, ó. É muito fininho. Tá? E muitas vezes, esse chicotinho, isola. Entendeu? Ele isola. Cria uma certa zinabra ali dentro, ali, ó. Da conexãozinha. E acaba isolando. Ou, às vezes, um fio desse quebra. Tá? Se quebrar um fio desse aqui, pessoal. Você vai ter que ir fio por fio. Passo a passo. Pra encontrar o defeito. Vamos colocá-lo aqui de volta. Vamos conectar. Ver se não é aqui. Tá? Mas, eu, pra mim, tudo me indica que o problema está aqui na placa. Certo? Eu tô sentindo que ela tá soltando um cheiro de alguma coisa. Parece cheiro de motor quente. Cheiro de placa queimada, mais fácil. Então, tá. Vamos desligar. E vamos tirar aqui, ó. Eu nem desliguei ela ainda. Vou abrir aqui. E vamos tirar fora essa placa. Se o problema for aqui, galera. Nós resolvemos. Porque a placa também... Muitas delas a gente conserta, né? Só se o problema for muito sério, né? Aí, daí, não adianta. Se o problema for muito sério, é melhor comprar uma outra placa do que ficar emendando placa velha. Se incomodar, né? Perder tempo. Vou tirar aqui um pouquinho. Só um instante, pessoal. É, tem cheiro aqui, ó. Ó, pessoal. Tá cheirando aqui. Esquisito. Então, quando tá cheirando, tem coisa queimada. Vamos desligar? Cheirou aqui, ó. Cheirou aqui dentro. Dentro desse pacote da placa aqui, tá cheirando uma coisa queimada. Cheiro de placa queimada. Gente, eu quero dizer pra vocês que o técnico, ele conhece pelo cheiro quando o motor tá queimado. Conhece bastante também a placa. Nem sempre, né? Mas muitas placas, o técnico, que é técnico, porque já conhece há um tempo o serviço, ele não precisa ver a placa funcionando. Só não cheirar ela, quase sempre ele acerta se ela está queimada ou não. Porque a placa queimada faz um cheiro diferente. Faz um cheiro da placa de circuito impresso. Que ela... Tem um cheiro esquisito quando tá queimando, quando queima, quando dá problema. E o técnico geralmente vai bem nisso, tá? Vamos abrir com a unha, né? Vamos abrir com a unha aqui. Precisa muita força, né, pessoal? Bem molinho, né? E a unha é forte. Pronto! Olha aqui, galera. Não existe dúvida. Não existe mais dúvidas. Vocês vão ver a olho nu, né, galera? Dá pra vocês ver tranquilamente o defeito da placa. Olha aqui, ó. Vocês viram o que a máquina fazia, né, pessoal? Eu não vou ficar mentiroso de jeito nenhum dessa vez. Olha aqui. Olha vocês. Eu falei que a placa quando queima solta cheiro. É conhecido o cheiro de placa queimada. Olha aqui. essa mancha preta aqui, ó. Pode pegar uma placa nova que vocês não vão ver. Não vão ver isso aqui, ó. Essa mancha preta ela está queimada. Entrou faísca entre uma e outra, tá? Aqui outra mancha preta. Tá? Dá pra ver, hein, pessoal? Olha aí, ó. Outra mancha preta aqui, ó. Tá? E aqui pra lá ela está feia. Toda descascada. Com certeza aqui ela aqueceu. por isso fedeu, queimado. Então, o que que eu vou ver? Eu vou examinar no próximo vídeo se essas trilhas não estão interrompidas daqui pra lá. Ou fecharam curto uma com a outra e acabou faíscando e aconteceu isso. Então, pessoal, já está descoberto o problema, tá? Nenhuma dúvida a mais. Esse puxa, solta, puxa, solta, esse estalo, essa coisa que ela dá começa e para, começa e para, começa e para. Não existe mais dúvida. Se alguém tiver dúvida, nós não temos. Podemos esclarecer. É a plaquinha da sua lavadora, tá? A plaquinha dela. Tá? Vamos tirar aqui, ó. Vamos soltar essas conexão e vamos ver se essa placa é possível recuperação. É claro que eu não vou poder fazer tudo isso nesse vídeo, mas no próximo eu consigo confirmar pra vocês se foi mesmo ou não. Mas tudo indica que é. Não tem nem como ter dúvida, né, galera? Olha aí, ó. Tá bichado ali, ó. Tá no terceiro... Entre o segundo e o terceiro pino e aqui pra cá, onde tá meu dedo aqui, ó. A ponta da unha aqui. Também dá pra ver que tá bichado. Olha ali, ó. Queimada a placa. Tá? Então a gente vai examinar pra ver se ela ainda tem condição de funcionar mesmo assim. Aqui, aparentemente, está bonita. Essa placa é o modelo dela. Vamos ver aqui. Vamos ver qual que é o modelo da plaquinha. 64-800-2-3-6. 64-800-2-2-6. É isso aí, galera. Beleza? Então no próximo vídeo estarei mostrando pra vocês mais e quero ver se resolvo o problema da placa. Tá ok? Um abraço, muito obrigado e boa sorte. Se vocês puderem aí, galera, se inscrevam no canal, compartilhem pra que o canal se fortaleça. Porque eu quero voltar a gravar bastante pra vocês e mostrar pra vocês passo a passo cada dia melhores vídeos e cada dia dar mais certeza pra vocês que vocês estão aprendendo e que eu posso ajudar. Tá ok? Muito obrigado. Fique com Deus. que Deus abençoe e até o próximo. Tchau!